Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês alguns educativos para melhorar a propulsão do nado crawl. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre a importância dos movimentos e posicionamento do nado na técnica do crawl. E agora eu vou mostrar para vocês alguns educativos que vão facilitar a melhora da sua performance mexendo na fase submersa do nado. Vem comigo! Então pessoal, esse primeiro movimento que eu vi, o que eu estou fazendo é o palmateio. O palmateio ajuda muito você a se posicionar na alavanca certa, colocar a posição de propulsão. Aqui essa atividade te ajuda a procurar o ângulo ideal para você otimizar as suas propulsões, as suas alavancas e a sua fase de apoio. A hora que você posiciona o seu braço, vê onde tem bastante pressão e aí sim faz a puxada. Então essa atividade, ela é uma das atividades mais importantes para você aumentar a sua percepção na hora da alavanca do nado. Isso é sensacional! E depois que você termina essa atividade e você parte para o nado de novo, você sente uma sensibilidade muito grande em relação ao palmateio. Bom pessoal, agora o próximo exercício, a gente vai fazer uma isometria na borda da piscina. Como é que funciona a isometria na borda da piscina? Eu vou ficar no posicionamento ideal na hora da propulsão. Então esse posicionamento vai fazer com que você vá para a alavanca específica do nado crawl. Qual que é a ideia aqui? Mãos apoiadas na borda, levanta o cotovelo, os cotovelos devem estar bem altos aqui. E você tem que pressionar a borda fazendo força nessa região, peitoral, dorsal, o bíceps, a palma da mão. Você vai ficar por 15 segundos nessa posição e ao longo dos 15 segundos, quando você terminar a contagem, rapidamente coloca os óculos e dá um tiro. Pessoal, essa é a melhor técnica para ajustar a sua braçada na hora da fase de elevação do cotovelo dentro da água. Isso te traz uma percepção maior quando você executa o movimento da propulsão. Eu vou repetir mais uma vez para vocês entenderem como é que funciona essa técnica. Então o movimento do braço, isometria na borda, mantém os cotovelos bem altos e na hora do tiro, vocês tem que ir para essa posição para fazer o movimento de propulsão, certo? Então eu estou aqui, braço bem forte aqui na borda, conta 15 segundos e depois dos 15 segundos sai para o tiro. Então suponhamos que eu terminei meus 15 segundos aqui, coloco os óculos, sai para o tiro. E uma outra estratégia para você melhorar a alavanca do nado crawl é simplesmente executar o movimento de isometria com o cotovelo em 90 graus. Esse movimento é importante, porque também trabalha aquela flexão que você tem que fazer, aquela rotação medial para dentro na hora da puxada do crawl. Então você coloca agora o braço na borda da piscina, dessa forma, o cotovelo também na borda da piscina. E aí você tem esse panorama aqui, ok? Essa filmagem aqui, panorâmica, vai mostrar bem a posição do braço, como ela tem que ficar. Então isso aqui é ideal. Essa é a posição ideal para se mexer na hora dessa alavanca. Então fez um movimento de um lado, aí vai usar o outro lado, 15 segundos também nessa isometria e aí você parte para o tiro. Então suponhamos que eu entrei aqui, corpo reto, bem firme, tenta não deixar o corpo encurvado, posição reta o máximo possível para você trabalhar os músculos corretos. 15 segundos de um lado, 15 segundos do outro lado, colocou os óculos, parte para o tiro. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de análise do Nado Crawl, falando sobre as fases submersas. Aqui então, a ideia foi trazer para vocês como se deve realizar os movimentos da propulsão dos braços no Nado. É importante entendermos, obviamente, que isso é com a prática. À medida que nós vamos treinando, nós vamos melhorando essa estrutura. E partindo desta melhora, é que nós vamos proceder com outros movimentos, trabalhar ângulos específicos mais detalhados. Isso, à medida que você vai treinando, vai melhorando. Então, essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Para quem já é inscrito, se gostou do vídeo, dá seu like. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal para fortalecer o canal ainda mais. E hoje eu tenho uma surpresa bacana para vocês. Se vocês se inscreverem, serem membros do canal, Eu vou confeccionar planilhas de treinamento, 30 dias de planilha de treinamento para os membros do canal. É só se inscrever e ser membro do canal. Vem com a gente para o Natação Mais Prática. Forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau. 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 Obrigado.